Desatino poético por Wanda Roupe Na distância cruel, o poeta chora Seu coração qual harpa em agonia Entre versos urdidos de melancolia Na alvorada da paixão Fulge do lume A musa poetiza, encarnada e rara Dona de sonhos que a distância esfria No éter dos versos a esperança desafia No firmamento dos sonhos estelares O destino cruel e inconstante Controla as tramas desse amor distante Borda lentamente ruas para o encontro A saudade, cruel praga incessante Na destitosa sina da dissonância Amor sem toques Paixão na ausência A saudade, cruel praga incessante A saudade, cruel praga incessante A saudade, cruel praga incessante Legenda Adriana Zanotto